Música Meus telespectadores, eu sou o professor Bonifácio, vocês já me conhecem, né? Vocês já me conhecem, sou o professor Bonifácio e esses aqui, esses aqui atrás, são aqueles balas, os meus alunos lá da Escolinha, onde eu vou, eles vêm atrás, mas o que eu posso fazer é gente alegre, gente boa, e eu vim aqui para a praça, eles vieram atrás de mim, eu sei que foi a nossa praça para ler os jornalzinhos aqui, para estar aqui com a gente, mas eu conto com eles, porque essa praça, gente, é uma praça muito alegre, porque essa praça é a Praça da Alegria, a última vez, a Praça da Alegria, a Praça da Alegria, tá vendo, gente? E se aqui é a Praça da Alegria, então vamos tomar risada boa, Eu quero fazer uma saudação a esse povo gostoso, esse povo bom do Bonfim, lá do Tijuco, lá do Bairro das Fábricas, lá do Matosinhos, Santa Cruz de Vigas, Dom Bosco, é verdade, toda essa gente que fica pedindo para a gente voltar à cena aí com a Praça da Alegria, com a Escolinha, com essa música sertaneja, com todo mundo. É, nós temos artistas populares aí para todo mundo quanto é canto, e essa gente dos bairros da cidade de São João do Reino aprecia o nosso trabalho. Muito obrigado, gente. Então nós estamos aí, sabe quem está aqui hoje? na Praça da Alegria, uma praça muito cheia de música sertaneja, é o Trio Montaês, é o Zequinha, o Zé do Messia, é o Quincas e também o Filinho, eles estão ali, o Tico Filinho, música da conversa. Ô, Quincas, o que vai? O que vai aí, primeiro? Muito obrigado. Nós vamos aqui dar um bom dia, ou boa tarde do Quincas. Boa tarde, Zequinha. E boa tarde também do Filinho. Nós vamos ficar dando o quê? Nós vamos apresentar uma música de autoria do Paulo Apique. Vamos lá. É, e mais sagrada. Tá, isso é isso. É isso. É, e mais sagrada. 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 A tardinha quando eu vou, o trabalho para dar Eu aguento para animar, enquanto eu torno a lenda E na minha oração, agradeço com o amor Por mais um dia de vida que me deu o nosso Senhor Se morando lá no alto, fico marcado no céu Mantenho seu pé no mar, fogando pelo seu céu A minha filha é bom de vez, com alegria e prazer Que vai, eu soltarei o dia que eu morrer Que vai, eu soltarei o dia que eu morrer Que beleza dela! Nossa, a Praça da Moneta! Praça bonita, isso aí, né gente? É com muita alegria E principalmente a alegria musical A alegria musical é aquela que toca a alma da gente Fazer alegria tem de todo jeito, tem humor A gente conta piada, a gente sorri com piada Mas a música, a música fala fundo a alma da gente E a gente se sente feliz Portanto a gente deve sempre aplaudir os artistas Aqueles que cantam e encantam a alma da gente E nós estamos com a Praça da Alegria Com essas pessoas aí alegres, cantando e alegrando a gente É o trio Otáez que tá aqui E eles vão prosseguir Eles vão cantar mais duas músicas pra gente Essa e mais uma outra Então vamos lá, corta! Vamos lá, vamos lá 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 Então vamos lá apresentar uma guaranga De Alcunho do Bananí Que é Mulher de Inigilha Olha lá É o tempo do ano que você vivia Sem ter um ativo E eu destruí toda a minha vida Você nem se lembra que é o tempo em todo o seu passado Música Dzembro de Inigilha Amor é o tempo que eu vivia E você nem percebo Somos esses produtos Jal working Masselfam em mim Sh闘 translangou Minha tr söng Minha tr Inigilha Minha trutturina Minha truncia Minha truncia Minha truncia Minha truncia Minha truncia A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Vocês são os primeiros. Beleza cantando. É isso aí. A mulher que todo canta traz mais alegria pra gente, mais sentimento. Cachaça é cachaça, é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do ar, da pique. E água vem do Ribeirão. Pode me soltar tudo onde a vida. Arroz, feijão e pão. Pode me soltar madeira. E tu não me solta falta. Pode me soltar o amor. Isso quase eu acho graça. Eu só não quero que ele me solte. Há pra nada na caixa. Essa é boa. Essa é da boa. Essa é da boa. Essa tá boa. Essa caiu da direção. Essa... Vai! Vocês aí... Não te queiram aí. Não te queiram aí. Não te queiram aí. Não vai parar. Não vai parar não. não vai parar não. Não vai parar não. Não vai parar... Não vai parar não. Não vai parar não. Não vai parar não. Não vai, não vai. Nessa, tá ré. Opa! É o melhor daí! A praça tem tudo, né, gente? Tem tudo. Os cantores aqui também são humoristas. Aí, ó, o Sérgio e o Pinho, vai contar piada agora. Ele avisou que não conseguiu dormir de jeito, passou a noite inteira acordado, aquele frio, o pé dele não esquentava de jeito nenhum. E ele pegou, põe no camacete e falou, ó, você podia me vender um saco daquilo de água aí pra me botar no pé, que eu não consigo dormir de jeito nenhum. O camacete falou, mas você deu azar, São Manuel, eu vendi o último saquinho de água de manhã cedo. Se tivesse vida que cedo, teria, mas o senhor não chegou tarde. Falou, mas foi coisa, o que eu vou fazer? Eu preciso desse saco de água, o que o senhor não consigo dormir? Aí o camacete falou, ó, São Manuel, posso pegar o mais, senhor? Eu vou arrumar emprestado em um gato, mas só me traz ele depois, eu preciso do gato. Então vai e volta o gato no pé, e aí o gato vai esquentar e resolve o problema na boca. E o português, vou todo o pente com o gato pra casa. Quando chegou o ano do dia, o gato estava tudo ranhado, a casa estava ranhada, o gato estava ranhado. Esse gato, você é uma porcaria, isso não vai nada. Como é que tem o gato, não é que o gato é manso, manso e escambauro. Olha que eu peguei o gato, que eu botei o funil no fiofó dele. Mas olha que eu despejava o fiofó. A gente acabou com o gato. Ô, sorrindo! E agora vocês vão cantando, né? Vamos lá. É. E agora vocês vão cantando, né? Eu tenho uma paixão que é proibida. Só porque sou pobre de Deus A garota que eu adoro O bem tanto choque A glória de Deus O casco que é tristeza E na beleza Bem por ele O casco que é tão bonito Ai, seu pai não quer O casco que é ruim É tudo que a poderza é Cristo E na beleza Não tem Jesus O casco que é muito bom Não tem Jesus E na beleza E na beleza O casco que é grande Amém. 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 Ela merece. Daqui a pouco, gente, nós vamos ouvir um depoimento gostoso aqui do Benito Mussolini falando do machismo e falando da mulher brasileira. Aliás, da mulher no mundo. Já, já. Olha, nós temos certeza que em qualquer lugar da nossa cidade de São João também tem alguém vendo a gente. Em qualquer lugar de Minas Gerais tem alguém vendo a gente. Em qualquer lugar do Brasil tem alguém vendo a gente. Eu tenho certeza disso. Em qualquer lugar do mundo tem alguém vendo a gente. Porque agora, com esses meios da comunicação, a internet, a televisão e tudo mais, tudo, tudo, tudo aquilo vai pelo mundo. E a Praça da Alegria é essa que estimula o artista. E nós temos em São João do Rei artistas valiosos. Aliás, nós queremos agradecer muito as pessoas que dão estímulo aos artistas populares de São João do Rei. Um agradecimento muito especial à senhora Zumira do bairro do Senhor dos Montes, que está abrindo as portas da Praça da Alegria para nós. É, nós ficamos satisfeitos com ela. Zumira, muito obrigado. Saúde e felicidade para você, Zumira, para a sua família. E queremos agradecer também ao serigrafista Antero pela sua boa vontade de estar aqui com a gente. A gente espera que ele prossiga com o seu profissionalismo. E aqui do lado... E aqui do lado... Vamos agradecer o Jardim também que está dando aquela força ali, né? É, exatamente. E aqui do lado eu tenho o Benito Mussolini, famoso. São João do Rei e toda a região. Mas é um fenômeno de São João do Rei. Benito, agora sim. Eu acho que eu vou te apertar, hein? Então, pode. Tem uma música aí que fala assim... Esse mundo é da mulher. Ah, gente. É, é. Essa música... A cabeça que construiu essa música... Ele deve estar cedo e foi embora daqui. Ele deve estar lá em cima e muito bem alojado, sabe? Porque ele fez uma coisa certa. Esse mundo... Desde que Eva apareceu pelas histórias desse mundo agora... Qual foi a vez que você viu mencionar aqui e ali a predominância da mulher em algum lugar? Sempre ali... É... Discriminado em tudo. Agora não, filho. Agora está chegando a vez dela. E eu estou batendo palmas sentado e aplaudindo. É a vez da mulher! É a vez da mulher! Eita nós! Eu quero ovacionar a mulher! Eu quero sair pela rua de São João, deixei gritando... Parabéns! É isso que eu queria e está certo! Eu quero que seja uma prefeita... Olha aqui! É! E se lá na Câmara do Vereador puder... Botar mais mulher do que ontem! Opa! É! Não! Os homens aí, você já viu, né? Brasília, em qualquer lugar. Eles ocupam aqueles cargos frontais. Fica todo cheio de empaço. Mas não está com nada nessa vida agora. A mulher tem tudo, meu filho! Sabe o que a gente vai fazer lá atrás da Câmara? Assim, ó! Acho que dá um negativo! Negativo! Os homens! Os homens, olha lá! Está fazendo com os homens, olha lá! Porque ele é machista! Não! 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 É negativo! Negativo! Agora, quando eu falo que é para as mulheres... Olha lá! Olha lá! É! A mulher tem tudo! Veja só! Primeiro! É muito comedida nas coisas! Isso é o meu modo de ver, porque eu convivo com mulheres! Eu sei como que é o jeito delas para muitas situações difíceis! Que o homem hesita! Ela não hesita! Ela já tem ideia formada a respeito! Então, a mulher é ser muito comedida! É meticulosa nas coisas! É observadora! Ela tem vacimônia com gastos para certas coisas! Isso não tem dúvida! Eu sou testemunha e posso falar! Então, eu acredito na mulher em todos os pontos de vista, em todos os cargos da nação! E viva a mulher! Porque eu quero a mulher comandante!